O Caiado, ele tem um nível de confusão mental segundo o qual ele se apresenta nessa ocasião por um motivo simples, ele tá tentando defender o indefensável. Então ele tenta fazer um malabarismo semântico, retórico, pra te dizer não, veja, a câmera não faz o menor sentido porque esse não é necessariamente o problema, o problema é o nível escandaloso de violência que a gente tem no país. Caiado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem literalmente nada a ver. É óbvio que a gente tem um problema sério com o narcotráfico e é óbvio que a segurança pública é talvez o tema central hoje do debate público nacional. Principalmente com vistas à eleição municipal agora e com vaze no que vai acontecer em 2026. Agora, na ausência de um argumento sólido pra rechaçar o uso das câmeras corporais, ele faz essa salada de fruto, ele mistura absolutamente tudo e tenta avançar o argumento de uma forma absurdamente estapafúrdia, se amparando no populismo penal que a extrema direita sempre adora fazer e tem como estrutura central. Pra resumir, eu e a Hobbes, no Sinapse, anteriormente, fizemos múltiplas entrevistas com especialistas absolutos em segurança pública. Essas pessoas disseram o seguinte, quer resolver o problema das facções criminosas e do narcotráfico no país, tem que endereçar o encarceramento em massa, a gente tem que olhar pra nossa política antidrogas e a gente tem que necessariamente reformular o artigo 144 que discorre acerca do funcionamento das forças policiais. O Caiado não vai falar nada disso porque isso não serve pra fazer populismo penal. Agora, questionar esse tipo de coisa, o uso de câmera corporal pela polícia, falar que bandido bom é bandido morto, que vai descer a porrada, que vai matar e que vai barbarizar, tudo isso serve pra avançar a sua agenda com vistas à eleição presidencial de 2026, que é isso que ele tem como objetivo princípio.